Bom dia a todos, um bom domingo então. Respondendo algumas questões em relação a internações psiquiátricas das vítimas da causa dos crimes psiquiatrônicos no Brasil e no mundo, o que eu tenho a declarar para vocês é que os psiquiatras e os psicólogos são profissionais da saúde, merecem o devido reconhecimento, merecem o respeito, mas são profissionais que em nossa causa não poderão ajudar. Em primeiro lugar, nós temos a consciência plena que a maneira e o método que é utilizado para torturar as vítimas psicotrônicas do Brasil, as vítimas de torturas, de assédios, são métodos reversos das ciências psicológicas e psiquiátricas. Nós sabemos que o que fazem com as vítimas, fazem com o intuito de lesar, de debilitar, de fazer com que ela realize normalmente as suas atividades diárias. Eu queria deixar bem claro, vítimas não são pessoas loucas, mas pode ser que tenham alguma sequela. Então, se você chegar em médicos, sejam eles estagiários, residentes ou com formação, a maioria deles são pessoas novas, são pessoas com pouco tempo de formação. E na psiquiatria, gente, todo tempo de formação é pouco tempo de formação. Várias vezes eu já li declarações e matérias nas quais psiquiatras dizem que é insuficiente o que eles sabem sobre a psiquiatria, porque a psiquiatria é o estudo da psique humana, é o estudo da alma humana. Então, eles mesmos reconhecem esse grande desafio, certo? Então, você chega nos médicos da área para falar que você está sofrendo torturas, que você está ouvindo vozes, mas que não saem de você, que você sofre provocações, que você não tem sossego onde quer que você vá. Eles vão deduzir que o problema é seu, mesmo sabendo que existem esses recursos, existem essas técnicas de monitoração marginal. Eles vão achar que esse problema é seu, que está saindo de você, que é você para onde você vai que você carrega. Eles não vão entender que você quer se ver livre dessa tortura, desse problema. Então, o que vai acontecer? Eles vão tentar te internar imediatamente e vão fazer você tomar psicotrópicos ou outras medicações. Essas medicações, elas são extremamente traumatizantes, porque você ficam impossibilitando de exercer a sua vida. Se no exercício da sua vida você já tem tantos sofrimentos, tantas perseguições, tantas humilhações em torno de você ou sobre você, quando você tomar a medicação, você vai ficar ainda mais vulnerável e sem reação. Se você está em casa, começa alguma coisa te incomodar nesse sentido, que a gente sabe que é uma coisa real. Esses sons são sons produzidos sinteticamente, tecnologicamente. Eles podem surgir de uma parede, de um teto, de um móvel, não é? É um sistema de monitoração. Ou pode ter algum chip em você. Se isso está acontecendo e você fica sem condição de se defender, aí o seu sofrimento vai se estender mais ainda. Se você é internado, quando você é internado, você vai ser internado entre pessoas que realmente têm problemas mentais, que andam daqui para ali, que gritam, que falam coisas sem sentidos, que se debatem. Essas pessoas realmente têm problemas. Aí o que vai resultar para você? Vai ser mais um evento traumatizante que vai agravar o seu estado emocional, que você tem que preservar diante da ignorância alegada pela maioria. Então, não adianta. Eu desconsidero e eu desaconselho qualquer tipo de busca a psiquiatras, a equipes de psiquiatrias, a escola, a faculdade e escola, no tipo que eles estudam as pessoas, as questões. Eu até tive imenso interesse nisso, nessa possibilidade. Já para abrir caminhos para os novos profissionais da medicina terem conhecimento de causa e poderem atuar, não contra as vítimas, mas a favor das vítimas. Mas é inútil. Tal tentativa foi totalmente inútil. Certo? E depois que você se aproxima de um deles, pelo oportunismo, pela novidade da questão, pelo início da carreira, a tendência é que você possa ser perseguido. Viu? Você possa ser perseguido. Não em função da ajuda que você foi procurar, mas em função do chamado carreirismo. E outra coisa, a luta antimanicomial, graças a Deus eu faço parte dessa luta, desinstalou todo o terrorismo e todas as práticas altamente violentas que aconteciam nos manicômios, que eram verdadeiros campos de concentração. Então, a classe psiquiátrica, ela ficou sem elementos humanos para suas experimentações, que querendo ou não, a alta de dosagem, a baixa de dosagem, constitui experimentações desautorizadas, mas elas acontecem. Tanto é que, em estágio, me foi declarado por uma enfermeira da psiquiatria que as pacientes eram um grande número. Então, eles tinham que aumentar a dosagem. Aumentar a dosagem porque o número de enfermeiros era muito pequeno. Eram poucos enfermeiros para cuidar de tantos pacientes da psiquiatria. E isso, em decorrência da minha observação, porque que ao entrar, eles colocam uma foto na ficha de inscrição e quando você se dirige ao paciente, você não reconhece a tamanha deformação que tem no rosto do paciente. Então, a causa é porque a dosagem, ela é aumentada não em função do problema, mas em função da contenção do paciente, para que o número de pessoas que compõem a enfermagem consigam manter esses pacientes sob total controle e vigilância. Isso se deu ao fato de que, certa vez, no meu estágio, uma paciente do sexo feminino, ela saiu completamente nua, correndo pelo corredor do manicômio, e se jogou sobre um paciente do sexo masculino. Então, foi um pouco trabalhoso para poder conter aquela situação e retirar cada um para a sua ala, digamos assim. Mas isso, você pensa num ti, num target indivíduo, numa vítima de tortura, instalado num ambiente deste. É muito delineável, não digo maleável, a ética da psiquiatria, gente. É um campo que, depois que você entra, que você busca, dificilmente você consegue sair, porque o poder judiciário, eles não têm argumento, eles não têm força nem conhecimento de causa em relação às práticas que ocorrem na psiquiatria. Eles são advogados, eles não são médicos psiquiátricos. Aquela novela que passou na Rede Globo, ela retrata muitíssimo bem o que ocorre em termos de corrupção psiquiátrica, onde não há corrupção. Há corrupção em tudo na vida, hoje em dia. As pessoas que menos você espera, pode ser as mais sujeitas a serem aliciadas para o mundo da corrupção. Então, vai ficar o meu recado seguinte. Nós vítimas, Tis, porque eu sou ativista pelos direitos humanos, mas eu também sou vítima. O que nós temos que fazer é buscar nossas defesas em todos os campos, afetivos, emocionais, morais, sociais. Buscar nossas defesas com os nossos próprios recursos, buscar ler. Buscar refletir e discutir com uma outra pessoa do grupo que também esteja vivendo essa mesma situação imposta. Não é condescendente com a nossa realidade mental, mas é imposta a qual nós somos obrigados a nos sujeitar. Continuar peticionando as autoridades jurídicas do Brasil e de todo o mundo, como nós temos feito há mais de 10 anos. Desenvolvendo meios, estratégias de defesa próprias, buscando sair. Quando começar essa incitação, quando começar esse assédio, a gente se desloca fisicamente, busca uma e outra atividade e vai desenvolvendo táticas e técnicas de defesa. Não de fuga do problema, mas de defesa. Ninguém tem que fugir de um problema mental que não existe. Não existe e estão querendo desenvolver. Agora, muito cuidado com profissionais da psiquiatria. Tenho muita admiração e respeito. Existem grandes profissionais da psiquiatria, mas ficou com você 10 minutos, já propõe sua internação. Em seguida, te taca um psicotrópico ou uma medicação que te impossibilita tudo durante 2, 3 dias. Você tome cuidado. Não vá, não se interne, não se deixe internar. Se controle, por mais que lhe pareça difícil. Se controle, exerça um autocontrole e, acima de tudo, se apega, agarra a Deus. Eu digo sempre, eu escrevo sempre, agarra a Deus. Tenha muita fé, muita fé. Busque não falar sobre esse assunto com qualquer pessoa. Você tem conhecimento, tem vários grupos, busque falar, chama na mensagem privada e busque falar. Melhor ainda, busque pelo e-mail, fale com essas pessoas. Procure as pessoas que já sofrem, são inúmeras, são milhares no Brasil. Busque essas pessoas e fale com essas pessoas e tente não alarmar sua família e ter sua família do seu lado. Porque a família do Ti, ela é convencida a internar o Ti, a internar a vítima. E isso é um crime. O que eu posso dizer para que vocês tenham força? Gente, tudo que vocês têm, vocês guardem. Uma receita, uma internação que aconteceu, que foi brutal, que foi violenta, uma abordagem em decorrência de alguma afirmação de um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Tudo que vocês tiverem, vocês guardem em pasta, em pendrive, no arquivo do computador. Vou dizer por quê. Porque o dia que tudo isso for comprovado na justiça, a associação que já existe, já está atuando, ou cada um constituindo o seu próprio advogado, poderá entrar com ações contra todos os profissionais de todas as áreas que se omitiram ou que cooperaram com o aumento da dor, do sofrimento e das torturas. E aí, a justiça, o poder judiciário, não vai poder fazer acepção de profissional para profissional. Eles terão que fazer em acordo com a Constituição, na qual regula que todos nós somos iguais perante a lei. Só que a lei dos homens não é como a lei de Deus. Nós sabemos que perante Deus nós somos iguais. Mas os homens são corruptíveis. Então, é muito difícil exercer essa igualdade. Fiquem em paz na medida do possível. Eu sei o quanto é difícil. Busquem atividades nas quais vocês possam crescer, se divertir. Busquem vídeos através dos quais vocês possam dar risadas. Entendeu? Busque a sua própria... Não digo cura, porque doente você não é. A sua libertação desse sistema escravista. Busque reagir. Não se entregue. E outra... O ano passado foi liberado eletrochoque. Apesar da luta antimanicomial, liberaram esse instrumento de tortura. E se você, acaso, vier com a internação, para experimentar em você tal técnica, tal tática, ou ampliar o seu sofrimento, se esses profissionais tiverem a ver com esse crime organizado, eles podem te levar a esse tipo de prática. Vocês cuidem, para não procurar com as próprias mãos, a extensão dos sofrimentos de vocês. Viu? Vocês busquem, porque no sistema público de saúde, você não pode ficar acompanhado. Tem horário e dia de visita. E você pode correr o risco de dizer a verdade do que estão praticando e eles desmentirem você. E suas famílias não terão como. Não terão como, não terão por onde. Essa é a grande verdade. Então, busquem se resguardar, se defender da extensão desses crimes de tortura pelos profissionais da área de saúde. Entendeu? Para que vocês não sofram muito mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem com essa pandemia, que a gente até hoje está meio que perdido. Muito me preocupa o isolamento dos idosos. Eu acredito que esse isolamento tem que ser feito dentro do mesmo espaço físico, mantendo a distância física e que esses idosos não têm que ser afastados de seus familiares. Olha, eu sou muito desconfiada de processos desta monta. Certo? Da liberdade da classe médica, da não vigilância total do poder judiciário, do poder legislativo. Eu acredito que o poder judiciário tem que ficar em cima dessa questão dessa pandemia. Ok? Um abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Na Lídia Araújo Leite. Eu estou em Sorocaba, gente. Estou na luta em Sorocaba. Para vocês de coração, tá? Que Deus abençoe e cuide de todos nós. Tchau. Tchau.